Olá meninas, olá meninas, meus vídeos de delivery é nóis Estou aqui num bacaxeiro hein Fazer a instalaçãozinha de um cabocadém Ei, ei, ei Oploei E o meu campo fica mais limitado Tira-tira-tira Tira-tira Tira-tira Emanime Tira-tira Tira-tira Emanime E aí, olha o fio de Tadalean, vai, está aparecendo buracul. Tem quase esses ronquinhos Tem quase esses estourinhos Ah, se for reto aqui, dá lá Dá lá, né? Aham, só continuar reto Ah, beleza, então valeu Taxista GPS Aham, né? É da puta, vocês acham que vocês estão fazendo isso? Isso que é bom, mas eu não vou dar a dúvida, eu não vou dar a dúvida! Não, eu não vou dar a dúvida, eu não vou dar a dúvida! É aqui ou ali? Tivemos no Meijer, tu perdi o dano? É só roulo aqui, uhu, mejei Da-ca Ai, ai, ai Ai, 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 ai Nós Jesus Jesus Amor, eu coloco uma caixinha nessa moto Pra mim ficar escorando quando a gente anda Que é tão emocionante andar de moto Chegamos no destino Até o próximo vídeo e fui Tchau